O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo 1 Sherlock Holmes O Sr. Sherlock Holmes, que geralmente se levantava tarde, com exceção das ocasiões frequentes em que permanecia acordado toda a noite, estava agora sentado à mesa do café matinal. De pé, diante da lareira, peguei na bengala que na noite anterior o nosso visitante ali deixou por esquecimento, e notei que era pesada, de madeira de boa qualidade, com castão esférico do modelo conhecido por Penar Lawyer. Logo abaixo do castão esférico, numa tira de metal de dois centímetros de largura, estava gravado. Ao doutor James Mortmer, LM, recordação dos seus amigos do CCH, 1884. Era o tipo de bengala que costumavam usar os velhos médicos que assistiam às boas famílias, distinta, sólida e tranquilizadora. Então, Watson, que é que isso lhe diz? — Holmes estava sentado de costas para mim. Eu não entendi o que pensava. — Como adivinhou o que estava fazendo? — Estranhei. — Você parece ter olhos na nuca. — Pelo menos tenho diante de mim um bule de prata muito bem polido. — Replicou. — Mas diga-me o que pensa da bengala do nosso visitante, já que tivemos a infelicidade de não o encontrar aqui, e não fazemos ideia do motivo que o trouxe, este objeto torna-se importante. Gostaria que você me descrevesse o homem de acordo com o exame da bengala. Procurando seguir os métodos do meu companheiro, comecei. — Creio que o doutor Mortmer é um médico idoso e bastante estimado, pois aqueles que o conhecem lhe deram esta prova de apreço. — Muito bem. — Elogiou Holmes. — Excelente. — Creio também. — Prossegui. — Que se trata de um médico da província e que faz grande número de visitas a pé. — Por que diz isso? — Por que esta bengala, embora ainda bonita, está tão usada que não deve pertencer a um médico da cidade? A grossa ponta de ferro está gasta, por isso ele deve ter caminhado muito com ela. Perfeito. Além disso, aqui está escrito Amigos do CCH. Calculo que se trate da sigla de um clube de hipismo, por ele ter prestado serviços a sócios cavaleiros que lhe retribuíram com este presente. — Francamente, Watson, você está se superando, apreciou Holmes, afastando a cadeira e acendendo um cigarro. Sou levado a dizer que, em todas as descrições que gentilmente fez aos meus dons de investigação, tenho sido excessivamente modesto a seu respeito. Talvez você não seja luminoso, mas é um excelente condutor de luz. Há pessoas que, sem possuírem gênio, têm um extraordinário poder de estimulá-lo. Desde já lhe declaro, meu caro Watson, que me considero seu devedor. Holmes nunca falou tanto, e confesso que suas palavras me causaram intenso prazer, pois eu fiquei várias vezes magoado com a indiferença que ele manifestava pela minha admiração e pelas tentativas que tenho feito para tornar conhecidos os seus métodos. — Senti-me também orgulhoso por ter assimilado seu sistema tão perfeitamente que já consegui aplicá-lo merecendo a sua aprovação. Então Holmes pegou a bengala e observou-a durante alguns minutos. Depois, com expressão interessada, pousou o cigarro, levou a bengala para junto da janela e começou a examiná-la com uma lente. — Interessante, ainda que elementar — concluiu, voltando para o seu canto preferido na poltrona. — A bengala apresenta realmente alguns indícios que nos servem de base para deduções. — Alguma coisa que me tenha escapado? — sondei. — Espero não ter desprezado um indício importante. — Para falar francamente, meu caro Watson, receio que a maioria das suas conclusões seja errônea. Quando disse que você me estimulava, quis dizer que, ao notar as suas falhas, me sentia ocasionalmente conduzido para a verdade. Não quero dizer que, neste caso, você esteja completamente enganado, pois não há dúvida de que se trata de um médico da província e que anda muito a pé. — Então acertei? — Sim, até esse ponto. — Só esse ponto? — Não apenas nesse ponto. Porém, acho que este presente foi oferecido ao médico pelos colegas de um hospital e, quando vejo as letras CC antes do H, penso que indiquem a Sherwin-Cross Hospital. — Talvez tenha razão. O hospital de Sherwin-Cross? As probabilidades são a favor deste raciocínio. E, se admitirmos essa hipótese, encontramos uma nova base para imaginar as características do nosso visitante desconhecido. — Muito bem, Holmes. Supondo que CCH sejam as iniciais de Sherwin-Cross Hospital, a que novas conclusões poderemos chegar? — Não faz uma ideia? — Você já conhece os meus métodos, portanto, procure aplicá-los. — Só me ocorre uma conclusão óbvia. O médico exerceu clínica na cidade antes de se mudar para a província. E podemos ir ainda um pouco mais longe. Que ocasião seria mais propícia para um presente desse gênero? Em que circunstâncias se reuniram os amigos para manifestar o seu apreço? Provavelmente quando o doutor Mortmer se retirou do serviço hospitalar para estabelecer uma clínica por conta própria. Podemos, assim, admitir que o presente lhe foi ofertado nesta ocasião em que deixou de ser interno do hospital. Parece realmente provável. Agora podemos acrescentar que não devia fazer parte do corpo de professores do hospital, pois só um médico importante, estabelecido em Londres, poderia ocupar tal posição de destaque. Nesse caso, não iria fazer clínica na província. Sendo assim, que funções desempenharia o nosso doutor Mortmer? Se estava no hospital e não fazia parte do corpo de professores, não devia ser mais do que um estagiário interno? LM. Licenciado em Medicina. Ora, pela data da bengala, saiu de lá há cinco anos. Portanto, meu caro Watson, a sua dedução de médico idoso também cai por terra, pois ele é um rapaz com menos de 30 anos, amável, pouco ambicioso e um tanto ou quanto distraído, e dono de um cão que descrevo como sendo maior do que um Fox Terrier, mas menor do que um Mastin. Ri incrédulo, enquanto Sherlock Holmes se reclinava na poltrona, expelindo baforadas de fumo para o teto. Quanto à última parte, repliquei. Não tenho meios para verificá-la. Em todo caso, não é difícil descobrir a idade do sujeito e a sua carreira profissional. Tirei da estante o livro Medical Directory e foliei-o. Havia vários Mortmers, mas um só suscetível de interessar-nos, e li em voz alta. Mortmer James. Licenciado em Medicina em 1882. Estudos em Grimpen, Dartmoor e Devon. Médico interno do Charing Cross Hospital, de 1882 a 1884. Foi distinguido com o Prêmio Jackson para a Patologia Comparada, com um ensaio intitulado As Enfermidades São Atávicas? É membro correspondente da Sociedade Sueca de Patologia e autor de Algumas Aberrações da Atavismo. Editora Lancet, 1882. E de Conseguiremos Progredir? Jornal de Psicologia, 1883. É médico-sanitarista das freguesias de Grimpen, Torsley e High Barhol. Como vê, Watson, não há a menor referência ao clube de hipismo, sublinhou Holmes com um sorriso irônico. Mas é médico da província, como você tão judiciosamente observou, e, pelo visto, as minhas deduções estavam certas. Quanto aos adjetivos, creio ter mencionado amável, pouco ambicioso e distraído. Sei por experiência própria que só um homem amável recebe homenagens e que só um médico sem ambições troca uma carreira em Londres por uma clínica de província. Por outro lado, só o indivíduo distraído deixa a bengala e não um cartão de visita depois de esperar uma hora pelo dono da casa. E quanto ao cão? Esse tem o hábito de ir atrás do dono, levando a bengala. Como é pesada, o animal transporta-a com firmeza e as marcas dos dentes estão bem visíveis nela. Como pode ser notado, pelo espaço entre as marcas dos dentes, a mandíbula do cão parece demasiado larga para se tratar de um fox terrier e demasiado estreita para se tratar de um cão de guarda. Deve ser... É, com certeza, um cão vulgar de pelo crespo. Enquanto falava, Holmes levantou-se e começou a andar pela sala. Parou diante da janela e havia tal convicção na sua voz que erguia os olhos surpresos. Mas como pode estar tão certo disso, meu caro amigo? Pelo simples fato de estar vendo o cão à nossa porta. Ora, ouça o toque da campainha do dono. Por favor, Watson, não se ausente. Vamos receber um colega seu e sua presença poderá ser útil para mim. Este é o mais dramático momento do destino, quando se ouvem passos que ignoramos, se vão entrar na nossa vida para o bem ou para o mal. Que desejará o cientista Dr. Mortmer, de um Sherlock Holmes especialista em crimes? Faça o favor de entrar. A aparência do nosso visitante surpreendeu-me, já que eu esperava ver um típico médico de província. Este era muito alto, magro, com o nariz adunco sobressaindo entre os olhos cinzentos, vivos e muito juntos, que brilhavam por detrás de uns óculos de aros de ouro. Vestia-se decentemente, mas com certo desmazelo, pois o seu casaco estava sujo e as calças bastante surradas. Embora jovem, já tinha as costas ligeiramente encurvadas e andava com a cabeça um pouco inclinada para a frente, com o ar de quem observa o mundo benevolentemente. Ao entrar, os seus olhos pousaram na bengala e ele soltou uma exclamação de alegria. — Ainda bem! — exultou. — Não tinha certeza se tinha deixado aqui ou na companhia de navegação. — Por nada deste mundo quereria perder esta bengala? — Um presente, não é verdade? — Exatamente! — Do Shering Cross Hospital. — Sim, de alguns colegas meus amigos por ocasião do meu casamento. — Isso veio a calhar mal. — Proferiu Holmes, abanando a cabeça. O doutor Mortimer piscou os olhos por detrás das lentes, inquirindo o admirado. — Calhar mal por quê? — Porque veio desmentir as nossas breves deduções, por ocasião do seu casamento, não foi o que disse? — Sim, casei-me e decidi deixar o hospital para montar uma clínica particular. Tornava-se necessário ter um lar próprio? — Perfeitamente. Nesse caso, não erramos muito, considerou Holmes. — E já agora, professor Mortimer? — Apenas doutor Mortimer. Só me licenciei. Não cheguei a defender tese de doutoramento. — Por quê? Vejo que é um homem de uma precisão indiscutível. — Digamos antes, Sr. Holmes, que sou um curioso da ciência, que continua estudando como quem apanha conchas nas praias do grande oceano do desconhecido. — Creio que estou me dirigindo ao Sr. Holmes, e não à... — Sim, sou Holmes, e este aqui é meu amigo, o doutor Watson. — Tenho muito prazer em conhecê-lo. — Já ouviu seu nome ligado ao do Sr. Holmes, Sherlock Holmes ofereceu uma cadeira ao visitante e percebi que se sentia lisonjeado. — Vejo que tem tanto entusiasmo pelo seu ramo de estudos como eu pelo meu. Declarou. — Pelo seu dedo indicador, perceba o que costuma fazer os seus cigarros. — Não faça cerimônia. — Quer enrolar um e acendê-lo? — O médico tirou do bolso uma carteira de mortalhas e uma onça de tabaco e começou a enrolar um cigarro com surpreendente destreza. Tinha dedos longos, ágeis e inquietos, como as antenas de um inseto. Holmes mantinha-se calado, mas os seus olhos manifestavam grande interesse pelo incomum visitante. Finalmente observou. — Espero que não tenha sido unicamente pelo prazer de examinar o meu crânio que se lembrou de me dar a honra de me procurar ontem à noite e hoje novamente. — Não, claro que não. Embora me sinta satisfeito por ter tido esta oportunidade. — Vim procurá-lo, Mr. Holmes, porque reconheço que sou um homem pouco prático e porque me encontro inesperadamente diante de um problema extraordinário. — Ora, como reconheço que o senhor é o segundo perito da Europa? — O segundo? — Estranhou Holmes com certa aspereza. — Posso indagar quem tem o mérito de ser o primeiro? — Bem, no campo do raciocínio puramente científico, que o trabalho de M. Bertillon tem um valor indiscutível. — Nesse caso, não teria sido melhor o senhor consultá-lo? — Mas, Sr. Holmes, eu disse, no campo do raciocínio puramente científico. — Contudo, como homem de senso prático e de ação, o senhor é reconhecidamente o primeiro? Espero não ter, inadvertidamente, apenas um pouco. — Replicou Holmes. — Creio, Dr. Mortmer, que seria mais sensato explicar, sem mais demora, a natureza exata do problema que o levou a pedir o meu auxílio. — A natureza exata do raciocínio puramente científico.